Tênis pra servo é uma chatice! É mais ou menos assim... Hey! Hey! É, deu rap na saída de redes... E eu não entendi nada. Vai para o primeiro serviço, rap! Hey! Green Card! Green Card! Green Card! Green Card! E esse barulhado? Outro dia eu liguei no Sport TV e pensei até que tava passando filme porno. Hey!